VITÓRIA, VITÓRIA, EM NOME DE JESUS Ninguém sabe o que eu vivi Pra chegar até aqui As batalhas que tentei As que pedi, as que ganhei Eu jamais existirei Pois não sei quem é por mim Mesmo em minha aprovação Eu sei ainda não é fim Eu entro as mãos em meu coração Eu olho para os mortes de onde meu socorro vem Quando eu canto e adoro os gigantes vou vencer Pois eu confio na promessa de que tem todo poder Eu confio na promessa de que tem todo poder VITÓRIA, VITÓRIA, EM NOME DE JESUS VITÓRIA, VITÓRIA, EM NOME DE JESUS Vitória, vitória em nome de Jesus Vitória, vitória em nome de Jesus Ninguém sabe o que eu fazei E quantas vezes tropecei Glória a mão do meu Senhor Que da morte me livrou Eu jamais esquecerei O que a graça fez por mim Eu sei bem claro de onde vim E também sei pra onde vou Eu erro as mãos em louvor e adoração Eu olho para os mortes de onde meu socorro vem Enquanto eu canto e adoro os gigantes vão vencer Pois eu confio na promessa de quem tem todo poder Eu confio na promessa de quem tem todo poder Vitória, vitória em nome de Jesus 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 Eu confio nas mãos em louvor e adoração Eu olho para os mortes de onde meu socorro vem Eu olho para os mortes de onde meu socorro vem E adoro os gigantes vão vencer Pois eu confio na promessa de quem tem todo poder Eu confio na promessa de quem tem todo poder Vitória, vitória em nome de Jesus Vitória, vitória em nome de Jesus Amém, glorificado seja nosso, Deus